Gente, eu sou o Paulo Rocha, sou chefe confeiteiro e esse é o que tem pra hoje. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma das minhas maiores paixões. E eu não tô falando nem da Manuela, minha filha, e nem da Estela, minha esposa. Tô falando de chocolate. Vou ensinar pra vocês três petifurzinhos pra acompanhar café. Gente, vocês gostam de café? Eu amo! E a primeira receita é um crocante especial gostoso de chocolate, feito com chocolate meio amargo. Depois é a vez do Mondean. Você sabe o que significa Mondean? Mondean significa mendigo. É uma palavra em francês, gente. Enfim, mas é uma delícia e eu vou provar pra vocês. E por fim eu vou ensinar pra vocês o temido, o macarão. Vou ensinar pra vocês uma receita de macarrão de chocolate, que todo mundo vai fazer aí em casa e vai ver que é possível. Nada é impossível. Vem comigo que no caminho eu te explico. Gente, o crocante de chocolate é aquele docinho gostoso que lembra a infância e que remete àquelas memórias mais afetivas que a gente tem. Pra fazer o crocante de chocolate é super fácil. São três ingredientes que nós vamos misturar. Eu vou começar aqui já esquentando a água pra derreter nosso chocolate. Vou colocar aqui 70% do chocolate. Eu vou deixar 30% aqui porque nós vamos fazer uma temperagem por adição. E enquanto derrete o chocolate, nós vamos levar nossas avelãs no forno por 20 minutos a 140 graus. Bora lá! Eu vou usar um método de temperagem que chama adição. Que nós vamos derreter 70% do chocolate e depois vamos adicionar 30% frio nele. Mas se você não conseguir achar muito difícil, a gente tem outro método, que é o tablagem. Você vai precisar ter uma bancada de mármore. Você vai jogar também 70% do chocolate quente na bancada. Vai deixar no bowl 30% quente. Vai esfriar esse chocolate da bancada 70% e misturar junto com o do bowl. Também é um método de temperagem. E nós temos um terceiro método, que é o método por micril. Micril, todo mundo conhece. Quem não conhece, é uma manteiga de cacau em pó. Que a gente acrescenta essa manteiga de cacau no chocolate. E esfria ele até mais ou menos 35 graus. E é só usar. Ó, já dei uma aula aqui que não tava aqui no script do negócio. Se você quiser também, você pode derreter no micro-ondas. Eu tô derretendo aqui no meu banheiro. Lembrando que chocolate é um produto que não pode aquecer muito. A temperatura máxima que um chocolate pode chegar é 50 graus. Ele passou disso, ele vai quebrar todos os cristais do chocolate. E vai virar um ar. Se você não vai conseguir mais arrumar. Então, a gente tem que controlar a temperatura. Se for no banho-maria, coloca o fogo médio pra baixo. Vai mexendo aos poucos, com paciência. Se for no micro-ondas, tem que abrir de 20 a 20 segundos e ir mexendo até derreter. Bom, gente, o chocolate aqui tá no ponto, derretido. Agora eu vou acrescentar o 30% lá do chocolate frio. E aí é só mexer até esse chocolate frio incorporar no chocolate quente. Temos aqui nosso chocolate pronto. Agora a gente vai partir pra um outro processo. Que é descascar nossas avelãs, que ficaram no forno por 20 minutos a 140 graus. Aí você espera ela esfriar. E esfrega uma na outra assim, na mão. Tem gente que faz dentro de um pano. Eu prefiro fazer na mão. Eu tenho aqui um saco de confeiteiro. Eu vou colocá-las dentro. Depois vocês vão entender por quê. Então aqui a gente tem as avelãs dentro do saco. Pode ser um saco que você tiver aí na sua casa. Não precisa ser específico esse. A gente vai quebrar as avelãs. Pronto. Nossas avelãs quebradinhas. O que vai acontecer agora? A gente tem aqui nosso fioletine. Que é um crocantezinho também. A gente vai entrar com as avelãs no chocolate. Vamos entrar com o fioletine. Tem esse nome estranho. As pessoas não conhecem. Mas vende em toda casa que vende produto pra confeitaria tem. A gente vai mexer com a colher. Temos. Agora a gente parte pra montagem. Vamos moldar esses crocantes e depois degustar. Agora a gente vai usar duas colheres. Nosso crocante tá aqui. Nós vamos moldar eles com essas colheres. Nós vamos fazer mini quenelles com esse movimento. Lembre. É um petit pur. Ele não é pra ser grande. É um doce que é pra ser comido em uma mordida. Junto com o cafezinho. Não é algo pra você sair comendo em várias mordidas. Paciência. Fazendo o movimento correto que ele vai ficar bem bonitinho. Estão prontos os nossos crocantes. Agora é esperar. Esperar secar. Em um ambiente fresco. Arejado. Nunca levar pra geladeira. Porque isso. Levar pra geladeira vai fazer com que o seu chocolate percobrilha. A gente não quer isso. A gente quer um crocante brilhante. Gostoso e bonito. Bora lá. Galera. Mais um resultado espetacular. Tem crocância. Tem brilho. Isso é um petit pur. E isso que é aquele finalzinho do almoço ou da janta que todo mundo quer. Um petit pur crocante e café. E agora chegou a vez do Mondiano. Que é um petit purzinho de chocolate com frutas secas. Que é um doce feito na região da Provence e servido no Natal. Estou aqui com o chocolate derretido. Chocolate meio amargo. Vamos colocar no saco e vamos pingar. Se você não conseguir fazer como eu faço aqui com o saco na mão. Você pode usar um copinho. Algo que você apoie o saco dentro e encher. Tá bom? Tesoura. Corta as pontinhas. Que elas vão atrapalhar se você não tirar. O buraco que você vai cortar não deve ser muito grande, tá gente? Bem fininho. Também não precisa ser muito pequeno. E importante, quando você for fazer, não pingue tudo de uma vez. Vai fazendo por partes, porque esse chocolate vai endurecendo. Se você fazer toda o seu par, quando você terminar aqui em cima, aqui já vai ter secado. Você não vai conseguir colocar. E aí é simples. Você vai pegar um amêndoas no centro. Seu chocolate deve estar bem temperado. Por quê? Ele precisa ter uma textura para quando a gente coloca aqui as frutas, que elas não caiam. Agora a gente vem com a avelã. Agora a gente vem com pistache. Você vai fazendo uma brincadeirinha. Vamos ver que bonitinho que fica. E por último, o damasco. Sempre com delicadeza, colocando nos lugares certos. Agora vamos fazer mais uma fileira para vocês entenderem. Fiz essa. Aí eu sigo na próxima. Você é livre para usar a fruta que você quiser. Mas tradicionalmente, lá na França, é feito com essas frutas. Mas o médian é seu. O chocolate é seu. A castaneta é sua. Você compra, você pode usar o que você quiser. A delicadeza que você pega faz toda a diferença. Porque você não espalha o chocolate. Você não bagunça toda onde cada fruta está. Então é importante. Você coloca com delicadeza no lugarzinho certo que você quer. Só deixar, porque ele vai grudar, porque o chocolate está mole. E agora é o seguinte, gente. Fiz esses aqui. Vou completar os outros. Mas, o importante. Tem que esperar secar, né? Para sair do silpá. Isso vai depender muito da temperatura de onde você está. Se você estiver no Belém do Pará, vai demorar muito. Se você estiver em Curitiba, vai demorar menos. Então, paciência. É o X da questão. Tá bom? Gente, chegou a hora que todo mundo queria. Ou melhor, que eu queria. A hora de experimentar. Ver como ficou. Ó, tem brilho. O chocolate foi bem temperado. Ele é crocante. E com avelã, pistache, amêndoas. Não tem como ficar bom. Então, bora lá. Eu tenho certeza que vocês não vão imaginar que vão encontrar o sabor que tem aqui nesse pequeno doce. Essa combinação de frutas secas com chocolate, gente, é perfeita. O macarrão é um doce clássico francês que é místico. E também, ao mesmo tempo, é um doce que desperta a curiosidade de muitas pessoas em aprender a fazer. O macarrão é um doce que surgiu na Itália, tá? Catarine de Médici levou o macarrão para a França quando se casou com o príncipe francês. E lá na França, ele foi desenvolvido da forma que a gente conhece hoje. Então, é um doce com muita história. É um doce de anos. E que a gente vai aprender a fazer hoje. E é um doce versátil também, porque você pode fazer vários recheios, várias cores, pode fazer sem cor, ele branco. Gente, é muitas possibilidades. Então, aprender a fazer o macarrão para você que quer ser confeiteiro ou que simplesmente quer aprender a fazer, é um doce chave. E a gente vai começar pela ganache, que é o recheio do macarrão de chocolate. Para começar essa ganache, a gente entra. Primeiro, a gente liga o fogo. Nosso creme de leite. Creme de leite fresco, gente. E qual é o processo aqui? Nós vamos esperar esse creme de leite ferver. Assim que ele ferver, nós vamos adicionar ele ao chocolate. Vamos esperar uns 30 segundos, até um minuto, para que o calor transfira para o chocolate. E vamos mexer. Nossa ganache está feita. Daí em diante, a gente vai levar essa ganache para a geladeira, criar textura, ficar no ponto de recheio. Enquanto isso, nós vamos trabalhar para fazer os macarrons. Creme de leite ferveu. A gente desliga o fogo. A gente vai colocar esse creme de leite quente em cima do chocolate. E agora, ter um pouquinho de paciência, esperar esse creme de leite quente derreter um pouco o chocolate. A gente vai mexer, vai ficar uma calda. Uma calda de chocolate. A gente vai esperar o tempo certo na geladeira e ela vai virar o recheio do macarrão. Vou botar na geladeira. Então agora a gente vai começar a fazer nosso macarrão. Temos na panela aqui, água e açúcar, que vão fazer uma calda a 117 graus. Agora a gente vai para o outro processo, que é misturar. A farinha de amêndoas. O glaçúcar. O glaçúcar e a farinha de amêndoas já estão peneiradas. E agora, por último, eu vou peneirar o cacau. Vamos entrar com a nossa clara. Na sequência, clara no bolo. Então agora a gente vai bater a clara em neve. Agora eu vou adicionar a calda nas claras. As claras já estão batidas, tá? Eu já dei um primeiro volume nelas. Vou bater até esfriar um pouco esse merengue, que vai receber essa calda a 117 graus. E aí nós vamos continuar o processo. Temos nosso merengue batido. Nosso clara, cacau, farinha de amêndoas e açúcar misturados. Agora a gente vai para o processo de incorporar esse merengue nessa mistura. Deve ser aos poucos. Lembrando que o macarrão, ele tem um ponto. E esse processo de dar o ponto no macarrão, chama macarronagem. Misturei um pouco, mexi, vou entrar com mais um pouco. Olha isso. A massa do macarrão, ela deve ter uma continuidade. Ela deve ser, sabe, maleável. Essa é a palavra. E aqui já está no ponto e agora a gente vai pingar esses macarrons na assadeira e levar para assar. Massa do macarrão na manga, vai melhorando conforme vai fazendo. No mercado hoje em dia existem alguns tapetes que já vêm com o formato do macarrão. De repente se você em casa tiver um pouco de dificuldade, achar mais difícil pingar assim, ser uma referência, pode comprar esse tapetinho que ele vem com a marquinha de onde você tem que preencher que ele vai ajudar. Agora, um outro pulo do gato do macarrão. Terminou de pingar, tem que dar três batidinhas. Virou. Três, quatro batidinhas depois que terminou de pingar. Porque essas batidinhas vai ajudar o seu macarrão a achar o espaço dele. E aí dali ele vai crescer e formar a borda que tem que ter a borda. O macarrão para ser macarrão tem que ter a borda. Se não tiver, não é macarrão. E essas batidinhas fazem parte do processo de se fazer o macarrão. Se você também não fizer essa batidinha, não vai dar certo o seu macarrão. Ele vai ter uma estrutura diferente, um formato diferente. Depois que terminou de pingar, você vai deixar seu macarrão descansar por cinco a dez minutos para que ele crie uma casquinha. É o ponto de você tocar nele e ele não grudar no seu dedo. Ah, e se você não tiver o forno de convicção, que é aquele forno que tem a ventoinha, dá para fazer no forno de casa? Dá, mas precisa se testar. Geralmente a gente coloca, como ele não é digital, geralmente forno caseiro, ele não é digital, a gente joga no mínimo e abre um pouquinho a porta do forno, coloca uma colher ali para escorar e deixa um pouco saindo. Eu já fiz, já deu certo. Tem que tentar, tem que testar, tá? Então esse é o processo. Espero que vocês consigam. Já temos nossos macarrões aqui, ficaram perfeitos. Borda perfeita, fundo perfeito. Geralmente a gente pega, escolhe dois assim mais parecidos e junta. Se casar, a gente entende que é um par perfeito. Nossa ganache, que é o recheio. A gente vai usar o saco de confeiteiro. Olhem a textura da ganache. Lembrando que ela é um recheio, então ela tem que ter estrutura. Corta, um buraco também não muito grande. E vamos lá. Lembrando, não façam todos de uma vez, porque essa ganache, ela tende a secar. Se ela secar, você não consegue unir. A gente leva o recheio até a borda, até começar a aparecer. E é isso, o macarrão. Nunca coloca o macarrão antes dele gelar em cima do outro. Aí eu levo ele pra gelar. Depois que esse recheio estabilizar, endurecer, eu posso até colocar. Mas antes, pode ser que não fique legal. Vou terminar de fazer em todos aqui. Depois eles vão um pouquinho pra geladeira, porque eu já tô louco pra experimentar. Agora chegou a hora, então, de provar nossos macarrões de chocolate. Derrete na boca. Eu acho que se tiver um doce dos deuses, é um macarrão. Agora me conta uma coisa. O que você achou dessa receita? Achou difícil? Vai tentar aí na sua casa? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Obrigado pela sua companhia. Um beijo e até mais.